Com essa queda de rendimento do Vitória no segundo turno, surgiram algumas especulações de que o time estaria pedindo um bicho altíssimo. O bicho é aquele dinheirinho que a diretoria paga ou por conseguir o acesso ou por conseguir o título. Mas o Pedro, quem ontem, deu uma entrevista coletiva no Barradão, esclarecendo todas essas especulações, falou sobre o bicho e falou também sobre essa questão de que o grupo poderia estar rachado, poderia estar dividido. Uma entrevista muito boa para você, torcedor, assistir. Veja aí. Eu acho que quando as coisas começam a dar errado, começam a se levantar várias situações para tentar encontrar uma desculpa pela situação. E a gente acaba ouvindo muita coisa e eu acabei ouvindo também essa questão de premiação. não tem nada a ver, a gente não está fazendo corpo mole por premiação nenhuma, não estamos pedindo nada a mais. A premiação já está acertada há muito tempo com a diretoria, em comum acordo, uma coisa tranquila e não tem nada a ver. E aqui, problema financeiro no Vitória, com essa gestão, realmente é muito difícil. Tudo tem sido muito bem feito e tudo em dia. Então, isso é uma coisa fora de questão. Não existe isso e eu posso afirmar, até porque eu estava participando das reuniões e estou dentro do grupo aí. E em relação à racha no grupo também, outra coisa que não existe. Acho que o nosso grupo é um ótimo grupo, unido, sempre esteve junto. É claro que existem algumas discussões, alguns entendimentos dentro do campo, o que é normal, mas não passa dali e não tem racha nenhuma. Todo mundo está no mesmo barco, está procurando remar para o mesmo lado. E o que eu acho é que a queda de rendimento é dentro de campo mesmo. A gente tem que assumir, foi uma queda geral, é o time inteiro. Se fosse um ou dois, até a gente poderia solucionar de uma forma mais fácil. Mas foi uma coisa geral e agora a gente tem que procurar um jeito de mudar isso aí e solucionar e pensar nesses cinco jogos. Acho que essa semana inteira para trabalhar vai ser muito importante. Até para o Ricardo colocar a filosofia dele de trabalho, o jeito que ele quer jogar. Porque ele não teve tempo disso, a gente jogava de uma forma praticamente o campeonato inteiro, com um treinador diferente em muitas coisas e mudou nesses últimos jogos. Mas essa semana acho que vai ser importantíssima para a gente estar focando e esclarecendo todas as situações. Eu acho que ninguém está de corpo mole aqui, a gente está querendo, está todo mundo lutando, trabalhando. Vocês que estão aí no dia a dia vêm. É uma fase mesmo ruim que a gente está enfrentando. Eu acho que ali em cima a sorte às vezes fica pulando entre os três ali. Esse último jogo aí o Criciúma ganhou um lance de sorte. Na rodada anterior a gente acabou ganhando fora, a sorte teve do nosso lado, eles acabaram tropeçando. Então vamos procurar trabalhar para quando ela estiver do nosso lado a gente ter competência de aproveitar.